gente, maravilhoso cara, tá funcionando tá lindo, agora eu quero migrar esse aplicativo pro outro ambiente eu vou migrar ele pro ambiente de teste tá e nesse ambiente de teste eu não quero migrar pra lá entrar no aplicativo deletar todas as conexões não, eu quero exportar aqui, a minha solution importar lá, botar o valor das variáveis de ambiente fazer igual o seu boneco ir pra galera pode crer, Camaro Rafael, você tá certo cara, quem tá aqui já sofreu pra caramba com esse negócio aqui de copia código dali, exporta um zip do aplicativo importa o zip do outro lado abre o aplicativo refaz conexão cara, troca o owner da aplicação às vezes dá uma confusão você tem que fazer todas as conexões de novo não, 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 não aí se o app mudar uma corzinha você volta fazendo tudo de novo exporta pra lá troca não vamos tentar fazer algo suave simples como o low code deve ser né, Camarada Rafael tá aí, Camaro vamos lá cara vamos tentar fazer essa migração de um jeito fácil será que a gente consegue? será que não? vai saber meu camarada como é que a gente faz então? seguinte meu vamos voltar aqui então pra a nossa solution né então agora eu vou vir aqui ó a nossa solution o problema tá aqui né solution carros ó eu vou dar um publish all customizations tá então antes da gente exportar né a aplicação as customizações que vocês fizeram você dá um publish então agora eu tô publicando as minhas atualizações dentro dessa solution aqui tá segura um pouquinho aí tá turminha do chat eu tô vendo vocês colocarem que tá demorando tô vendo segura aí então agora eu vou mostrar pra vocês ó a exportação tá só terminar aqui de publicar a atualização tá pessoal terminei de publicar as atualizações e agora eu preciso exportar mas eu não tô lembrado aqui cara vou ver aqui ó export isso aí ó before export publishing as mudanças que você fez mais uma vez né eu deveria já ter apertado direto aqui mas não lembraram tá então dentro ali da solution da solution você escolhe a sua atualiza vai ali no overview você vai ter um botãozinho ali ó ele vai ter um valor aqui né da versão tá e a gente exporta ela dessa forma né ela vai pra testar né ou vai pra um ambiente de produção ela vai como um manager né então aqui a gente vai ela ela gerenciada aqui ela vai travada tá pessoal a pessoa não vai ficar editando ela né tá agora se eu falar que ela é unmanaged ela vai aberta aqui né vai conseguir editar se eu for mandar pra um outro ambiente deve né então a gente mexe aqui ó manager tá você dá você dá pessoal ele tá exportando tá gente tá mostrando aqui ó atualmente tá exportando solution carro isso aí demora um pouquinho viu o camarão isso aqui é aquela hora que a gente começa a encher uma linguiça falar de outro assunto ficar por dentro do futebol da novela é e é assim que funciona tá é Rafael nessas horas o pessoal que é mais ansioso eles vão perceber que muita cara mas demora pra exportar mas demora pra reportar né aqui ó download da solution gente esse download ó acabou de criar um arquivinho tá esse arquivinho tá aqui na minha pasta de downloads que eu joguei pra cá vou tirar daqui deixa eu mandar uma pasta que eu lembro depois onde eu coloquei né vou criar esse pacote aqui ó com essa versão tá gente que a gente acabou de colocar aqui tá cria aqui um outro essas outras pra cá ó essa aqui que eu acabei de exportar é a que eu vou usar agora tá gente beleza uma vez que agora eu já exportei minha solution eu vou fazer agora turma vou mostrar o ambiente que o Enem nesse ambiente que o Enem se eu pedir pra ver todas as minhas solutions a solution carro tá aqui só que aqui nesse ambiente ela é managing tá vendo ó nessa aqui ó então nesse ambiente ela é uma solution travada cara então se eu quiser por exemplo né acessar aquele aplicativo nem tá aqui nem tá aqui aquele app ó se eu quiser editar ó cadê que eu edito não edita cara aquele app que eu acabei de criar né que é o app powerpapo ali só tá no ambiente deve ó não tá aqui se eu voltar pra cá ele tá ó vamos ver ó solution solution carros aqui ó app carros powerpapo nesse ambiente ela tá no outro ela não está esse app carros powerpapo beleza então como é que eu faço eu preciso atualizar essa solution bloqueada que eu tenho só que eu não consigo aqui dentro gente criar um novo app eu não consigo editar esse app eu não consigo criar editar as variáveis aqui dentro né então como é que você vai fazer pra funcionar turma nesse momento você precisa importar a solution tá e aí ó como é que a gente importa a solution né vai voltar aqui ó dá o back import solution nesse ambiente aqui o ENA agora você volta lá pro seu pra onde você exportou o seu pacote ó e você vai dar um next gente isso aqui é um barato que vai acontecer tá ele vai falar que essa solution ela vai atualizar esse pacote né vai atualizar uma solution já existente então já viu que já tem uma solution chamada solution carros aqui que ela é do tipo manager né só que ela tá numa outra versão agora aqui ó ele vai querer atualizar tá e vai atualizar aqui né e agora que vem a mágica tá pessoal todas as vezes que vocês fizerem esse tipo de importação ele vai fazer toda uma validação do seu pacote tá então se tiver que fazer reconexões variáveis ele vai começar a trabalhar aqui dentro e agora vem o puro gato isso aqui gente só vai funcionar se você lembrou de remover da solution antes de mandar porque senão as variáveis vão vir com o valor que tava lá em dev aí ferrou você não vai conseguir editar aqui dentro que é um ambiente de trabalho não funcionou como eu removi então ela tá a variável existe o valor dela existe no ambiente dev mas não tá na solution então ele veio vazio e agora vai pedir pra que nesse ambiente que o enei eu reconfigure as variáveis beleza então essa primeira variável que eu vou colocar é a variável do site qual site que eu quero agora eu não quero mais o site dev agora eu quero o site que o enei tá então o site que eu quero aqui ó vou pegar aqui ó aqui nos nossos camaradas ó site content subsites eu tava em dev lembra? agora eu quero que tava os camarinhas amarelo né agora eu quero acessar essa aqui ó que tem os camaras pretas tá vendo? então o que eu vou fazer? vou apontar agora pra que o enei e uma vez que eu apontei pro que o enei a minha variável que lista ela já tá apontando lembra dentro dela pra essa outra variável que agora vai bater o valor que o enei e qual lista tá aqui dentro? a lista carros agora eu vou dar um ok gente é isso turma seja o que Deus quiser vamos pra cima tá importando vamos ver se vai funcionar que eu tô curioso cara é ao vivo meu se der pau vai bugar vai dar creche na tela de todo mundo aí é né camarada isso acontece ou não acontece é Rafael se bugar bugou cara não vamos cortar de edição não vamos fazer nada deixa crudo do jeito que tá que é pra galera perceber que as coisas bugam de verdade tá turma buga ao vivo buga na hora que vocês podem fazer aí quem é o desenvolvedor que nunca viu um bug na tela não é desenvolvedor né rapaziada então vamos aí vamos ver se vai funcionar tô importando aqui joguei ponto ambiente vamos ver se a coisa vai acontecer tô curioso isso aí demora um pouquinho tá gente ó deixa eu botar aqui né a tabelinha aqui ó solution cars ó uma semana atrás tá importando ela tá na versão 1.0 eu tô tentando subir a 1.3 lembra 1.0.0.3 né que é o meu pacotinho lá vocês viram 1.0.0.3 ó isso aqui vai dar bom é gente isso aí às vezes demora um pouquinho cara mas perder aí uns minutinhos aí cinco minutos que seja exportar importar e já funcionar é muito melhor do que ficar deletando conexão recriando variáveis de ambiente gente variáveis de ambiente vai resolver vai resolver todos todos os problemas de vocês tá então um um refresh aqui eu também sou ansioso que nem vocês né turma olha lá solution cars imported successfully foi importada com sucesso gente ó a solution cars foi atualizada há um minuto atrás ó vamos entrar lá e ver se o aplicativo tá lá dentro ó tá aqui as aliáveis estão aqui também maravilha só que tá no outro ambiente tá gente vamos agora chegou a hora da verdade hein vamos ver se o aplicativo carros aqui vai funcionar turma vamos ver tava lá os camados eram amarelos né vamos ver se vai conectar no camado preto rapaziada funcionou gente olha que lindo turma caraca meu olha lá eu tenho duas aplicações ó no ambiente vou trocar aqui ó vocês verem que eu não tô mentindo hein fizemos junto hein turma e ao vivo hein olha lá solution carros tá ó essa aplicação aqui ó nesse ambiente ó é o ambiente que o ambiente deve né vou dar play nela aqui ó olha lá nesse ambiente o carrinho aqui é amarelo e ele fala que esse aqui é um ambiente de desenvolvimento tá nesse outro aqui ó é a mesma aplicação só que ele tá no ambiente Q&A de teste não saiu aquela mensagem porque ele é um ambiente já é do tipo production né que já é um ambiente gerenciado travado de edição mas olha aí turma outro carro outras cores outros valores ó realmente tá acessando agora ó essa fonte de dados aqui ó gostou aí meu camarada Camaro o que que você achou conta pra mim meu